O Vale do Aço se organiza para o movimento do Dia dos Pais. A data está na agenda de grande parte do varejo, que espera vender bem. Tá aqui a reportagem, pode balançar. O Dia dos Pais é a quarta melhor data para o comércio e abre o calendário de datas comemorativas do segundo semestre do ano. E esta é a hora que o comércio do Vale do Aço aproveita para fazer as promoções. Este comerciante está confiante de que as vendas para o Dia dos Pais deste ano sejam melhores que a do ano passado. Sexta e sábado vai dar muito bom. No dia que aumenta o horário de funcionamento, eu acho que vai dar muito movimento. Você acha que vai aumentar em quantos por cento o movimento? Uns 20% vai aumentar. Uma pesquisa feita pelo Sindicato do Comércio do Vale do Aço identificou que para 83% dos empresários sondados, esta semana haverá um bom aumento nas compras. 81% deles acreditam que as vendas deste ano, do Dia dos Pais, serão melhores em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, é um momento, é uma expectativa muito boa. Eu tenho certeza que as pessoas vão presentear o seu pai, as esposas vão presentear o seu marido, entre outras pessoas. A pesquisa entrevistou 149 lojistas e mostrou que a maioria das compras deve ser paga com cartão de crédito. O levantamento também apontou que cada pessoa deve gastar entre 100 a 300 reais com a compra para o Dia dos Pais. E opção para presentear é o que não falta. Esta loja é especializada no vestuário masculino. O presente para o Dia dos Pais pode sair completo. Aqui acha de tudo. Meia, gravata, camisas, terno e sapato. Para o gerente da loja, o Dia dos Pais tem o mesmo movimento que o Natal. Já começamos o mês, graças a Deus, com uma expectativa muito boa, uma venda muito boa e esperamos finalizar este mês com sucesso total. E quem deixa para a última hora, o comércio vai funcionar em horário especial. E a nossa expectativa é que nós teremos as ruas movimentadíssimas, fora as lojas 100% movimentadas neste momento aí do Dia dos Pais, que já começa agora dia 11, sexta-feira, sábado, com horário estendido, para que as pessoas possam ter mais prazo aprazível e estar indo às ruas, às lojas, para comprar o presente para o seu pai. Comprar presente para os pais, né? Eu estou aqui!